Música Olá, você está acompanhando mais um Boletim Notícias Arque Salvador. A Pastoral da Comunicação oferecerá a formação Direito e Comunicação, uma breve introdução aos aspectos jurídicos da comunicação social e seus impactos na atuação dos agentes da PASCOM. A atividade acontecerá no dia 13 de julho, das 9 horas da manhã ao meio-dia, no Centro de Pastoral da Cúria Bom Pastor. O interessado deve realizar a inscrição em nosso site. Os devotos de Nossa Senhora do Carmo celebram a Festa da Padroeira nas paróquias dedicadas a ela, localizadas no bairro de 7 de abril em Salvador e em Salinas da Margarida. A Virgem do Carmelo também receberá homenagens no Centro Histórico. Confira a programação completa em nosso site. Continuam abertas as inscrições para mais uma edição da Jornada de Espiritualidade da Juventude, organizada pelo Setor Juventude da Arquidiocese de Salvador. O evento acontecerá no dia 21 de julho, a partir das 7h30 da manhã, na Universidade Católica do Salvador, no Campus da Federação. Saiba como participar em nosso site. Essas e outras notícias você confere em www.arquidiocesesalvador.org.br Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus. Até lá!